Alô galera, tô passando aqui para deixar uma composição feita por mim e queria muito que vocês refletissem nessa letra aí, beleza? Vamos embora! Se tiver outra vida, quero vir nesse corpo de novo Mas com muito dinheiro, para ajudar todo esse meu povo O brasileiro é forte, e sempre tá na lida Luta para ter o pão, enquanto os ladrões estão tudo em Brasília O salário deles é absurdo, o pobre nunca vai ganhar Me diz Deus, quando isso vai acabar, estou precisando falar Essa é a pura verdade, o pobre morre na fila do SUS e passar fome é a realidade Oh meu Deus, estamos te pedindo sua proteção Senhor é pai, é amigo e também irmão Oh meu Deus, estamos contando contigo de novo Olha por nós, somos gente da gente, povo do povo É isso aí galera, se você gostou desse samba, compartilha Se não gostou, compartilha também Vai lá no meu canal no Youtube, se inscreva, badala os sininhos Para receber todas as notificações Tamo junto, conto com vocês! Tchau! Tchau! Tchau!